Olá criança, olá aluna, olá aluno do segundo ano, como vocês estão? Bom dia ou boa tarde, eu espero que vocês estejam muito bem. Na nossa aula de matemática hoje o tema é subtração e subtração com números até 19, certo? Nós já estivemos estudando o que é subtração. Neste tipo de cálculo nós o que? Tiramos, diferente da adição que nós acrescentamos. Vamos comigo? Corre lá, pegue o seu livro de matemática, o livro módulo 1, na verdade, na página 136. 1, 3, 6, ok? Vamos lá, me acompanhe e nós faremos algumas leituras e muitas atividades juntos. Estas atividades que eu estarei realizando aqui com você na videoaula, elas devem ser feitas aí por você juntinho comigo, você e eu, eu e você, devem ser feitas aí por você em casa, ok? E depois eu preciso também do registro. Então aproveitem, façam comigo, certo? Então olha só, nós temos aí na página 136 o tema subtração. Leia o poema. Nós estamos estudando o poema lá em português, lembra? Então, poema, ele é dividido em versos, em estrofes. Neste caso aí nós temos um estrofe com um, dois, três, quatro versos, não é mesmo? Então vamos lá, português com matemática. Tá tudo junto e misturado na verdade, gente. Nós temos o seguinte texto, maçã. A maçã toda veidosa é verde, vermelha, de outras cores também, nutritiva e saborosa. Hum, que lindo, que delícia. A maçã, vou repetir, adorei o poema. A maçã toda vaidosa é verde, vermelha, de outras cores também, nutritiva e saborosa. Que legal, rimou, não é mesmo? Olha só, observe uma fruteira em dois momentos diferentes. Então você tem aqui uma fruteira no primeiro momento e no segundo momento, o que foi que aconteceu aqui? Olha só, se aqui antes, neste primeiro momento nós tínhamos uma, duas, três, quatro, cinco e aqui de repente nós temos três. Por quê? Alguém veio e comeu duas maçãs. Comeram duas maçãzinhas aí. Então vamos ver quais são as situações aí das atividades que que nós faremos juntos. Na página 136, crianças. Complete as frases aí, olha só. No primeiro momento havia... Quantas maçãs na fruteira? Nós contamos, não é mesmo? Então registre bem aqui, ó, pra ficar com a frase completa. No primeiro momento, havia cinco maçãs na fruteira. Na letra B, foram consumidas quantas maçãs? Vocês viram aí que alguém foi lá e deixou bem o cantinho ali da fruteira. Quantas maçãs que foram devoradas ali? Foram duas, não é mesmo? Nós vimos ali o restinho de duas maçãs. E na letra C, sobraram quantas maçãs na fruteira? Sobraram três, não foi isso? Nós contamos juntos no primeiro momento e segundo momento. E vocês estão aí com o seu livro didático me acompanhando. Vocês conseguem observar também, não é mesmo? Olha só, utilizando os símbolos, escrevemos então. Aqui, olha, a quantidade de maçãs no primeiro momento, qual foi? Cinco. Agora aqui, ó, eu tenho o símbolo de menos. Então vamos colocar ele bem aqui, é pra que vocês façam juntinho aí comigo. O símbolo de menos depois. A quantidade de maçãs que foram consumidas, bem aqui embaixo. Muito bem, número dois. Duas maçãs foram consumidas. Agora aqui, eu tenho o sinal de igualdade, bem aqui embaixo. E logo após, olha só, quantidade de maçãs que sobraram na fruteira no segundo momento. No segundo momento, sobraram quantas? Três. Então este aqui foi o cálculo que nós acabamos de realizar. Vocês observaram? Primeiro momento, cinco maçãs. Menos duas, que foram as maçãs que foram consumidas, não é? Ficou igual a quantas maçãs no segundo momento? Atenção, não são duas fruteiras diferentes, é uma mesma fruteira. No primeiro momento, quando tinha cinco. Depois alguém consumiu duas. E no segundo momento, a mesma fruteira já tinha o quê? Três maçãs. Ok, crianças? Espero que esteja ficando claro. Vamos lá. Curiosidades das maçãs. O benefício da maçã. Vamos ler comigo? Consumir frutas é sempre saudável. A maçã está entre as frutas mais consumidas e também preferidas na opinião popular. Olha só. A maçã, ela é uma fruta que, além de ser saborosa, ela contém nutrientes essenciais ao nosso organismo, como vitaminas A, B, C e vitamina E, carboidrato e potássio. Isso mesmo. A sua casca, ela contém compostos que auxiliam na prevenção da asma e fibras que ajudam no funcionamento do seu intestino. Isso mesmo, crianças. Vamos comer maçã. E, olha só, para concluir aí o texto e as curiosidades sobre a maçã, as variedades de maçãs mais cultivadas no Brasil são a maçã gala, que é o nome dessa variedade de maçã, e a maçã fugi, que é o nome da maçã. Porém, nós podemos encontrar no comércio outras variedades, outros tipos de maçãs. É um ingrediente que deixa qualquer receita com um gostinho de quero mais. Quem já comeu torta de maçã? Delícia! Pede para a mamãe buscar aí no YouTube uma receita de torta de maçã. Olha só, se você não sabe fazer torta de maçã, não pretende preparar aí uma torta, coma uma maçã. Porque vocês viram quantas vitaminas ela tem e o quanto ela é bom para o funcionamento do seu intestino. Ela é bom para asma, certo? É boa para asma. Então, vamos consumir frutas, crianças. Agora, seguindo aqui com as atividades, ainda na página 137, nós temos aí, olha só. Mariana tinha sete folhas de papel sulfite. Desse papel branco mesmo, de fazer impressões, que nós utilizamos. Desenhe no quadro abaixo esta quantidade de folhas. Então, nós vamos desenhar sete folhas. Isso mesmo, desenhe aí uns quadradinhos, uns retângulos, como se fossem folhas aqui nesse espaço, ó. Você vai desenhar agora, ok? Se quiserem, pause o vídeo, desenhe e logo vamos retomar a aula. Então, olha só. Nós desenhamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos aqui sete folhas. Ela fez o desenho em três folhas. Então, eu já trouxe aqui para vocês, olha, três folhas que vieram aqui riscadinhas. Estas três folhas, ela fez algum desenho. Eu trouxe ela riscada, para que a gente possa saber que nessas três folhas foram utilizadas pela Mariana. E olha só, vamos seguindo aqui com a atividade. Risque as folhas que a Mariana já usou. Estão riscadas aqui? Vocês já riscaram aí? Pause o vídeo, já disse, pause o vídeo. Desenhe as folhas e risque três. Quantas folhas sobram sem desenhar? Ou sobraram? Vamos contar uma, duas, três, quatro, isso mesmo, quatro. Registre aqui o número quatro. Como é que vai ficar esta subtração? Então, sete, que eu tinha a princípio aqui, as sete folhas de papel sulfite, menos, quantas folhas foram desenhadas? Três aqui, ó, uma, ou riscadas? Duas, três. Três folhinhas. Então, sete menos três, o resultado é esse aqui que nós encontramos aqui em cima. As folhas que sobraram. Então, isso mesmo, sobraram uma, duas, três, quatro, quatro folhas. Na página 137. Registra essa atividade, faça aqui juntinho com a professora. Lembrando que você pode pausar o vídeo, copiar e depois seguir, ok? Então, vamos lá, olha só. Lá na página 138, eu tenho a seguinte atividade. Observe alguns passarinhos em um fio, em dois momentos diferentes. O fio é o mesmo, ok? Os momentos é que são diferentes. Então, eu tenho aqui no primeiro momento. Você tem aí a imagem no seu livro. Vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pássaros. No segundo momento, eu tenho somente, ou tem somente aí no fio. Um, dois, três, quatro. Olha só. Se no primeiro momento eu tinha sete e agora eu tenho quatro, quantos passarinhos voaram? Vamos lá, seguindo. Vamos realizar juntos aí as atividades. Quantos passarinhos havia no primeiro momento? Nós contamos juntos, não foi? Sete. Registre aqui nesse espaço aí no seu livro o número sete. Porque nós tínhamos sete, ou no primeiro momento haviam sete passarinhos. Depois, em seguida, quantos passarinhos voaram do fio no segundo momento? Quantos passarinhos foram embora, voaram? Ficaram quatro. Então, quantos foram embora? Três, não é mesmo? É o mesmo cálculo que nós fizemos ali anteriormente com as maçãs. Certo? Olha só. Quantos passarinhos sobraram, então, no fio no segundo momento? Quatro. Como é que nós vamos, então, representar aqui? Dessa forma. A quantidade de passarinhos no primeiro momento é sete. O sinal de menos que nós temos aqui. A quantidade de passarinhos que voaram. Ai, professora, mas como que eu vou saber a quantidade de passarinhos que voaram? Então, se no primeiro momento tinha sete, no segundo momento tinha quatro, é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos subtrair. Se no primeiro momento eu tinha sete, no segundo momento eu tinha quatro, é porque voaram quantos? Voaram três. Que ficou igual, olha o sinal de igualdade aqui embaixo, a quantidade de passarinhos no segundo momento, que são quatro. A mesma situação matemática que eu quero dizer, não é? Que aconteceram lá nas fruteiras, certo? Seguindo aí, crianças, ainda na página 138. Veja, Manuela efetuou dez menos oito. Olha só, utilizando os dedos das mãos. Da mesma maneira que Manuela, utilize os dedos das mãos e realize os cálculos a seguir. Então, nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Olha só, a Manuela encontrou aqui, ó. Primeiro, eu mostro dez dedos, como ela fez aqui. Depois, eu abaixo oito dedos. E aí, ela verificou que sobraram quantos dedos? Dois. Então, da mesma forma, nós vamos fazer aqui. Primeiro, aqui na letra A, você vai colocar aqui quatro dedinhos, ok? Quatro dedos. E aí, você vai abaixar quantos dois, porque é menos dois. Olha lá na letra A. Então, abaixei dois dedinhos. Com quantos dedos eu fiquei aqui? Isso mesmo. Vocês estão fazendo juntinho com a professora? Ficaram dois. Agora, na letra B. Seis dedinhos. Eu vou abaixar um, porque é menos um. Veja bem, olha lá. Com quantos dedinhos eu fiquei? Isso mesmo. Cinco. Se você disse cinco, está correto. Registre aí, porque nós estamos fazendo as atividades juntos. Na letra C, eu tenho nove menos cinco. Então, eu vou colocar nove dedos. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Tenho nove dedinhos. Eu vou abaixar quantos? Cinco. Porque é nove menos cinco. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos dedos ficaram? Muito bem. Isso mesmo. Quatro dedos. E na letra D, três menos dois. Então, eu vou colocar três dedinhos e abaixar dois aqui. Quantos dedos ficaram? Isso mesmo. Registre aí, ó. Um dedinho, ok? Próxima atividade. Vamos seguindo, porque quanto mais atividades, mais vocês estarão craques, assim, expertes nos cálculos de subtração e soma também. No caso aqui, nós estamos agora subtraindo. Lá na página 139. Na questão número quatro, vocês têm aí no livro. Para efetuar o cálculo quatro menos dez, a Isabela, ela representou dez objetos e depois riscou quatro deles. Então, ela tinha dez e riscou quatro para efetuar esse cálculo aí. Quatro menos, perdão, dez menos quatro. Em seguida, ela contou e registrou o resultado. Então, vamos lá. Observe aqui ao lado. Olha o que ela fez. Ela tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E quantas bolinhas eu tenho aqui riscadas? Uma, duas, três, quatro. Quatro foram riscadas. Ela conseguiu esse resultado seis. Vamos ver aqui quantas eu tenho sem o risco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Da mesma forma, nós faremos aqui embaixo. Olha. Vamos lá. Nós temos aí a situação número um. Vocês vão riscar, ok? Vão riscar aí os bichinhos. Ou, nesse caso aqui da situação número um, vocês vão riscar os chaveiros, certo? Então, olha só. Nós temos aí uma infinidade de cálculos. Eu trouxe para vocês uma sugestão. Porque aqui é você que vai pensar no cálculo que você vai fazer. Eu trouxe o seguinte cálculo. Sete. Que eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete chaveirinhos. Menos cinco. Então, nós temos que riscar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco chaveiros. Para obtermos o resultado dois. Certo? Risca aí comigo. Vamos fazer juntos. Vamos fazer esse cálculo mesmo. Você vai riscar um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá, mouse. Ajuda a professora. Vão sobrar dois chaveirinhos. Que foi este o cálculo que nós fizemos. Certo? Aqui, olha só. Nós vamos criar aqui um cálculo. Lembrando que vocês podem fazer de outra forma também. Eu estou trazendo uma sugestão, ok? Existem vários cálculos aqui. Eu tenho aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez peças aí de um jogo, não é mesmo? De um quebra-cabeça, de um lego. Nós vamos riscar aí cinco também. Vamos riscar cinco. Isso. Risque aí cinco. Eu não estou riscando aqui, mas você vai riscar aí no seu livro. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu tinha antes dez pecinhas e risquei cinco, ou seja, eu retirei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou ficar com? Muito bem. Isso mesmo, crianças. Eu posso até ouvir aqui vocês dizendo a resposta. Vocês vão ficar com cinco, ok? Estão juntos comigo? Então, vamos seguir com mais atividades. Aí, ainda, na página 139, questão número cinco. Utilizando as figuras e tracinhos. Então, vocês vão utilizar figuras e tracinhos. Pode fazer como está no livro, se você desejar. Eu trouxe como está no livro também, ok? Utilizando tracinhos, figuras e tracinhos. Realize as subtrações a seguir. E depois, você vai registrar o resultado. Então, olha só. Eu tenho aqui nessa situação, sete menos seis. Sete menos seis. Quantas bolinhas sobraram aqui? Eu risquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ora, não é sete menos seis? Então, eu tenho que riscar seis. E tirar. Quantas bolinhas ficaram sem riscar? Somente uma. Então, registre aí o número um, por favor. Tá bom? Na letra B, vamos lá. Aqui, o cálculo é nove menos dois. Então, vamos lá. Façam aí as figuras. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vocês vão riscar duas bolinhas. Perceberam aí que eu tenho duas bolinhas riscadas? Risquei as bolinhas. Agora sim, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é isso aí. Olha. Sobraram sete bolinhas sem riscar. Ok? Estas bolinhas vocês estarão fazendo aí no livro de vocês. Ou qualquer outra figura que vocês queiram. O importante é utilizar a figura e o risco. Certo? E depois, em seguida, registrar o resultado. Aqui, eu tenho três bolinhas e risquei três. Quantas bolinhas sobraram sem riscar? Zero. Então, três. Se eu tenho três e tiro três, eu fico com nada. Eu fico com zero. Ok? Vamos lá. Seguindo para a letra D. Aqui, eu tenho dez bolinhas menos uma. Viu que aqui é só uma que está riscada? Quantas bolinhas ficaram sem riscar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bolinhas ficaram sem riscar. Então, é este o resultado que você vai registrar aqui. Faça junto comigo. Vamos treinar juntos. Aqui, eu tenho na letra E. Cinco menos três. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E três bolinhas aqui estão riscadas. Vocês perceberam? Quantas sobraram sem riscar? Isso mesmo. Duas. E para finalizar essa daqui. Letra F. Oito menos dois. É igual a? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu risquei duas. Quantas ficaram sem riscar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, este é o resultado que você vai registrar aí. Na questão da página 139. Questão número 5. Ok? Seguindo aí com a professora. Na página 140. Muitas atividades. Mas, veja bem. Nós estamos realizando juntos. Fazendo as atividades. E seguindo as explicações. Assim, eu acredito que fica mais fácil. Se vocês tiverem dúvida ainda. Entre em contato conosco. Então, vamos lá. Página 140. Lá na número 6. Isso. 140. Número 1, 4, 0. Eu tenho lá o seguinte probleminha. Olha só. O problema é aquele que faz a gente refletir. Pensar sobre como nós vamos encontrar a solução para o problema ou o resultado. Aí eu tenho a seguinte questão. Número 6. Gabriel tinha quatro livros e deu um deles para sua irmã. Com quantos livros Gabriel ficou? Ora, se ele tinha quatro. E ele pegou um livrinho e deu para a irmã. Vocês já sabem? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos. O registro vocês vão fazer aqui. Como eu vou trazer para vocês aqui. Olha só. O cálculo é esse. Quatro livros. Menos. Olha o sinal de menos aqui. Menos 1. Ficaram 3. Então, olha só. Gabriel ficou com 3 livros. Você vai fazer o registro dessa forma. O cálculo e também a resposta. Não se esqueçam de escrever a resposta aí nesse espaço. Gabriel ficou com 3 livros. Na seguinte, questão número 7. Olha só. Carmen estava segurando quatro balões. Mas soltou dois. Sem querer. Pobre Carmen. Com quantos balões Carmen ficou? Ora, se ela tinha quatro e soltou dois. É isso mesmo? Foi isso que vocês disseram? Então, vamos ver como é que ficou o cálculo. O cálculo é esse. Quatro menos dois é igual a dois. Então, a resposta é. Carmen ficou com dois balões. Registrem o cálculo e a resposta por escrito. Ok? Pause aí o vídeo para que você possa copiar, realizar. E vamos refletindo junto com a professora durante a aula. Ok? Seguindo. Ainda na página 140. Observem bem aí essa imagem que vocês têm na questão número 8. Observe duas páginas do álbum. Veja bem. Eu tenho aqui, ó. Aqui é uma página. E desse outro lado é outra página. Vamos lá, Mãos. Ajuda a professora. E desse outro lado é outra página. Eu tenho quantas figuras? Uma, duas, três. Nesta página eu tenho três. E na próxima? Uma, duas, três também. Aqui eu tenho, olha, dois espaços. Nesta página que poderíamos colocar alguma imagem, não é? Alguma figura. E nesta outra página também. Então, observem bem. Eu vou mudar aqui o slide, mas você continua com seu livro em mãos. Você vai conseguir resolver as atividades observando aí a imagem. Então, crianças, seguindo aí na página 140, nós temos a seguinte questão. Continuem aí observando a imagem do álbum. Quantas figuras cabem ao todo? Qual é o total que cabe no álbum? Em uma página e outra. Dessa que vocês têm aí na imagem. No total cabem dez figuras. No total, nós podemos ter dez figuras aí ao todo, não é mesmo? Mas, vamos lá para a questão B. Quantas figuras já estão coladas? Eu tenho seis figuras, porque eu tenho três figuras em uma página e três figuras em outra página, não é mesmo? Nós acabamos de contar juntos. E olha só a seguinte questão. Para completar estas páginas, quantas figuras faltam? Nós também contamos, não é? Então, escreva e resolva a subtração para representar esta situação. Olha só, como é que eu vou resolver isso? Se eu posso ter dez ao todo? Serão dez menos? Menos seis. São as figuras que eu já tenho coladas. Para descobrir o quê? Quantas faltam? Faltam o quê? Quatro. Isso mesmo. Nós contamos. Duas figurinhas estavam faltando em cada uma das páginas, não é? Duas em uma das páginas e duas na outra, que dá quatro. Então, olha só. Para completar as páginas, faltam então quatro figurinhas. Para que o álbum esteja todo completo. Na primeira página faltam duas e na segunda também duas, certo? Seguindo, crianças, está ficando claro? Eu espero que sim. Vocês estão conseguindo registrar? Eu também espero que sim. Se não, pause o vídeo, registre e logo vamos seguir, vamos continuar. Olha só. Na página 141, nós temos o seguinte gráfico. Observe no gráfico a quantidade de páginas de um livro lidas durante um dia por alguns alunos, certo? Então, nós temos aqui, olha. A Eloá, ela leu nove páginas. Cada quadrinho desse daqui representa uma página que o aluno leu. Então, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cada quadrinho representando uma página lida por dia. A Eloá leu nove. O Davi, ele leu. Vamos contar junto com a professora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Davi leu oito. O Enzo leu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete páginas. E a Aline leu quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela leu oito também. Assim como o Davi, ok? Vocês vão continuar aí com o gráfico no seu livro e eu vou mudar aqui o slide para que possamos resolver juntos as questões. Olha só. Quantas páginas do livro cada aluno leu nesse dia? Nós contamos, não foi? Então, a Eloá, ela leu nove páginas por dia. O Davi, oito. O Enzo, ele leu sete. E a Aline também leu oito, assim como o Davi, ok? Registraram aí? Registrem, por favor. Na questão B, está dizendo assim, assinale um X. Assinale com um X o nome do aluno que leu menos páginas neste dia. Quem foi que leu menos? Qual é o número menor aqui? Quem disse que é o número sete? Muito bem. Então, aqui eu tenho o nome da Eloá, Davi, Enzo e Aline. O Enzo, ele leu sete. Então, foi o que leu menos páginas, não foi mesmo? Foi o que leu menos neste dia. Então, você vai marcar o X aí no nome do Enzo. Enzo, começa com a letra E. E maiúscula. Porque nome de pessoas sempre se escreve com a inicial maiúscula. Então, está aqui, Enzo. Marque aí o X. Na letra C. Qual dos cálculos abaixo possibilita determinar a quantidade de páginas que Eloá leu a mais que Enzo? Meu Deus, professora, isso é muito difícil. É para a gente marcar um X. Não, fiquem tranquilos. Qual é o cálculo? Qual desses cálculos aí que nós temos? Olha, oito menos sete, nove menos sete e nove menos oito. Nós queremos saber o quê? Qual desses cálculos que nos mostra a quantidade de páginas que a Eloá leu a mais que o Enzo. Então, olha só. A Eloá leu nove e o Enzo leu sete. Então, vocês já sabem. Olha, vocês vão marcar, então, o quê? Nove menos sete. Você já tinha essa resposta. Tanto no gráfico, quanto aqui na letra A, que nós acabamos de registrar. Não é mesmo? Então, este aqui é o cálculo. Nove menos sete. Seguindo. Vamos lá, crianças. Utilizando como tema a subtração apresentada, elabore em seu caderno de matemática. Você vai elaborar, ok? Um problema que possa ser envolvido por meio de uma adição ou de uma subtração. Depois, entregue a um colega. Não. Você vai elaborar este problema e vai registrar. Ah, professora, como é que eu vou elaborar um problema? Simples. Você imagina uma situação como esta anteriormente que nós lemos. Por exemplo, vamos ver aqui do Gabriel. O Gabriel, ele tinha cinco livros. Ele tinha quatro livros. E ele deu um livro para sua irmã. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão elaborar o enunciado de um problema e vai escrever aí no seu caderno. Coloquem a data, o cabeçalho, para que nós possamos saber a data do seu registro. Tá bom? Aí você vai imaginar uma situação. Ah, eu tinha cinco bonecas. Ou eu tenho cinco bonecas. Mas vou doar duas. Com quantas bonecas ficarei? Ok? Ou eu tinha cinco bonecas e ganhei mais uma. Quantas bonecas eu tenho agora? É isso que é para vocês fazerem, tá bom? Mas sejam criativos. Eu estou aqui somente dando sugestões para vocês. Seguindo aí nas subtrações com os números até dezenove. Não se preocupem. Não está tão difícil assim. Olha só. Nós temos aí a seguinte situação. Joana está fazendo um bolo. Ai, adoro bolo, gente. Vamos lá. Olha só. Na cena, que é essa cena apresentada aqui, aparecem ovos sobre a mesa. Aparecem quantos ovos? Nós vamos registrar aqui nesse espaço. Vamos contar comigo? Vocês estão aí com o seu livro. Veja bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, registre aqui doze. Doze ovos sobre a mesa. Doze que é igual a uma dúzia. Muito bem. Parabéns. Se você disse isso, está correto. Eu posso até ouvir aqui você dizendo aí da sua casa. Uma dúzia é igual a doze. Então, a Joana utilizou cinco ovos para fazer o bolo. Certo? Esse bolo é grande. Olha só. Podemos calcular quantos ovos sobraram após Joana preparar o bolo, utilizando aqueles tracinhos que nós utilizamos agora há pouco para fazer a atividade anterior. Observe. Então, você tem aí a situação no livro, não é mesmo? Observem aí. Olha só. No primeiro momento. Desenhamos os tracinhos, não é mesmo? Que representam a quantidade do total de ovos. Então, aqui tem doze tracinhos. Um, dois, três, doze. Doze tracinhos. Na segunda situação. Nesse segundo quadro. Me acompanhem. Riscamos os tracinhos que representam a quantidade de ovos que ela utilizou. Então, olha. Nós vemos aqui, riscamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui o registro. Olha. O registro do total de ovos aqui em cima, doze. E o registro do total de ovos que ela utilizou. Então, vocês farão cinco tracinhos. Ou nós temos aí cinco, perdão. Doze tracinhos e depois eu risquei cinco. Ok? Quantos tracinhos ficaram? Ou quantos risquinhos aqui ficaram sem cortar? Vamos lá? Tracinhos que não foram riscados. Aqui nós temos cinco tracinhos. E aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha aqui. Tá aqui. Esta subtração, então, ficou dessa forma. Doze menos cinco. Doze, que era a quantidade inicial de ovos. Menos cinco, que foram os ovos que foram utilizados por Joana para fazer o bolo. Ficou igual a sete. Foi isso que nós fizemos aí, não é mesmo? Com os risquinhos e os tracinhos. Portanto, sobraram sete ovos. Então, vamos ver aqui, olha. Usando, utilizando tracinhos, realize os cálculos. É o que nós vamos fazer aqui agora. Ok? Vocês têm aí quatorze. Então, vocês vão fazer quatorze tracinhos. Façam aqui nesse espaço, ó. Quatorze traços. Menos três. Depois, vocês vão riscar um, dois, três tracinhos. Com quantos tracinhos nós vamos ficar? Onze. Preste atenção aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu risco três. Eu tenho três aqui riscados. Sobraram onze. Isso mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá muito pequenininho aí, mas eu espero que vocês consigam enxergar. Vocês vão fazer estes tracinhos aí, neste espaço. Quatorze tracinhos. Fizeram os quatorze tracinhos? Risque três tracinhos. Que é menos. E aí, vocês vão contar quantos tracinhos sobraram sem riscar. É isso. Aqui, olha, vocês vão fazer dezoito menos quinze. Isso mesmo, vai dar três. Aqui, ó. Nós temos, então, dezoito tracinhos. Vocês vão riscar um, dois, três, até quinze. Risquem quinze tracinhos e vão sobrar quantos aqui? Um, dois, três. Que é o resultado que nós colocamos aqui já. Aqui, da mesma forma. Coloquem aí dezessete tracinhos. Menos onze. Estes onze são os tracinhos que vão ser o quê? Riscados. Para nós descobrirmos quantos tracinhos ficaram sem riscar. Estes tracinhos devem estar feitos aí no seu livro, ok? Olha só, ficaram seis. Então, se eu tinha dezessete e risquei aqui onze, todos estes aqui, ó. Nós somamos onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficaram aqui quantos sem riscar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ficar mais legível no seu, porque vocês vão poder fazer tracinhos maiores, mais escuros, ok? Mas é para que vocês entendam e pratiquem aqui comigo. Eu acredito que foi possível fazermos juntos, não é mesmo? Pause aí o vídeo, faça os traços, faça os risquinhos e registre aí o resultado. Então, olha só, da mesma maneira, vocês vão efetuar os cálculos abaixo usando uma régua. Nós temos aí a régua. Vamos lá. Eu não trouxe aqui a imagem nos slides, mas vocês estão, nós já estamos na página 143. Vou mostrar aqui. Vocês têm aqui uma régua. Eu não trouxe a régua aqui nos slides para você, mas nós temos aí uma régua e uma maneira de efetuar o cálculo 13 menos 6. Vocês perceberam aí? Vocês contaram 13 centímetros, que é a unidade de medida da régua. Nós já já vamos estudar sobre isso. Então, marcaram lá o 13. Como eu estou só ditando o que vocês já têm aí no livro de vocês, ok? Depois, vocês riscaram 6, 6, 6 partezinhas dentro das 13 partes que vocês marcaram. Então, ele marcou aí, olha, o livro tem marcado do número 7 até o número 3, que nós contamos 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vocês têm aí no livro de vocês o que eu estou falando. Da mesma forma que nós fizemos com a régua, vocês podem aí também pegar a régua de vocês para efetuar o cálculo dessa forma. Eu tenho aí 15, então vocês vão pegar lá até o número 15. Dentro aí, desses 15 números, vocês vão tirar 4, certo? Eu espero que esteja ficando claro. Então, 15 menos 4, nós vamos encontrar o seguinte resultado. 11, certo? Na questão B, 11 menos 5. Está difícil fazer na régua? Ai, professora, eu não tenho régua. Continue fazendo os tracinhos em algum papel de rascunho que você tenha aí em casa. O importante é que você faça e compreenda o cálculo. Faça aí, então, os 11 tracinhos. Risque 5. E nós encontraremos o resultado 6. 11 menos 5 é 6. Na letra C, eu tenho 10 menos 3, que é 7. 7. Daqui a pouco, nós vamos aprender a fazer a operação inversa. Mas olha só que curioso. Se eu tenho 7 e eu acrescento aqui 3, eu vou chegar naquele primeiro valor ali, ó. 8, 9, 10. Eu tenho 10 menos 3, eu fico com 7. Certo? Logo, logo, nós vamos treinar um pouco mais das operações inversas. Na letra D, 14 menos 12 é igual a 2. Façam os risquinhos aí, para que vocês possam chegar a esse resultado. No rascunho de vocês. E eu tenho 12 menos 9, eu vou chegar no resultado 3, ok? E 13 menos 7? Ora, se eu tenho 13 livros, eu vou doar 7. Eu vou ficar com quantos livros? Eu vou ficar com 6 livros, ok? Se eu somar, este é o cálculo inverso. Se eu somar 7 mais 6, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. 13. 7. Segura aí o 7 na mente. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó. Viu que eu cheguei nesse resultado? No valor que eu tinha aqui inicialmente? Logo, logo, nós vamos começar a fazer também o cálculo inverso. Ok? Eu espero que não esteja dificultando para vocês. Ficou difícil fazer na régua? Eu não tenho régua? Faça os risquinhos. Faça as bolinhas, alguma figura, risque, para que vocês possam treinar aí, tá bom? Então, olha só. Para concluirmos, eu creio, aí na página, vamos lá, na página 143 ainda, pinte os cálculos que apresentam o mesmo resultado para levar o beija-flor até a flor. Então, olha só. Atenção. Nós vamos buscar aí cálculos que são cálculos diferentes, mas que eles vão ter o mesmo resultado. Ok? Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui o primeiro cálculo. Vou começar por aqui. 12 menos 1. 12 menos 1 é igual a 11, certo? Se eu tenho 12, vamos fazer aí? Pegue aí um rascunho. Pegue aí um rascunho, faça comigo. Risque 12, coloque 12 risquinhos e risque 1. 12 tracinhos, perdão, e risque 1. Nós vamos ficar então com 11, não é isso? E aqui, olha. Se eu tenho 16 menos 15, façam aí 16 risquinhos. 16 tracinhos e risque 5. Vocês vão chegar no mesmo resultado. Isso mesmo, 11. E assim, nós vamos seguindo aqui o nosso caminho e encontrando, olha, 19 menos 8. Se você fizer aí o risquinho no seu rascunho, 19 menos 8, vocês vão descobrir que o resultado também é 11. Isso mesmo. Façam isso aí em casa, tá bom? Vamos seguindo aqui o caminho e eu encontrei aqui o 18 menos 7. Se você fizer aí 18 risquinhos e 7 tracinhos, traçar 7, vocês vão chegar no mesmo resultado. 11. Isso mesmo. Que curioso, não é mesmo? Vamos lá, seguindo. Nós seguimos então aqui e encontramos o último, que é o 17. Está com dúvida? Faça aí os risquinhos, que é bom para que você possa exercitar a mente. Faça os 17 risquinhos, menos. Ou seja, risque depois, faça os 17 traços e risque 6. Vocês vão ver que esse cálculo aqui também vai dar o resultado 11, ok? Então é isso que a questão estava pedindo. Para você encontrar os cálculos que tivessem o mesmo resultado. Então olha só, todos os cálculos apresentam o resultado 11. Todos estes aqui, pelos quais nós fomos passando, chegaram no resultado 11, certo? Crianças, dito isso, vocês então vão enviar os registros das atividades que nós acabamos de realizar aqui juntos. E também realizar as atividades da página 144, 145 e 146. Onde você aprenderá brincando. Porque na página 146, olha só, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Lá na página 146, tem aí uma atividade onde vocês vão utilizar o material complementar, tá bom? Olha, vocês vão retirar o envelope da página 25 do material complementar para guardar as fichas deste jogo. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês, lá na página 146, olha só. Este jogo vai utilizar o seu conhecimento sobre subtração. Para jogá-lo, você vai se juntar a um dos seus familiares para destacar as fichas do tabuleiro lá da página 21 e 22 do material complementar. Na página 25, também tem o envelope para que vocês guardem as fichinhas aí deste jogo de tabuleiro. E aqui, na página 146, tem toda a orientação de como é que você deve fazer este jogo aí com a sua família, certo? Então, crianças, estas são as atividades da aula de matemática de hoje, ok? Por hoje é só, eu espero vocês na próxima. Um beijinho e cuidem-se muito, por favor!